Oi, pra quem não me conhece, eu sou o Sky e seja bem-vindo a mais um vídeo meu E dessa vez eu trago pra vocês, mano, hambúrguer de chocolate É, pra quem não viu meu último vídeo, que foi milkshake de Coca-Cola Eu sugeri ideias e muitos falaram pra eu estar fazendo hambúrguer de chocolate Então eu trago aqui, bis de óleo, né, bis de óleo Tem esse chocolate aqui, que é o que eu mais gosto, eu particularmente prefiro muito ele E tem também barras de alpinos, o pão de hambúrguer, leite condensado, leite niscau É basicamente esses vão ser os ingredientes O hambúrguer é obviamente que vai ser de chocolate Eu vou simular o bis como se fosse o queijo E as barras de alpino eu vou fazer como se fosse os bacon E eu vou fazer uma cobertura muito louca aqui, como se fosse um cheddar ou alguma coisa do tipo, beleza? Então vão tacar a mão na massa porque esse trem vai ficar doido Eu preciso pensar em mais coisa aqui Ah é, eu tava esquecendo também Vai ter um hambúrguer, vai ter dois hambúrgueres Vai ter um hambúrguer em si de chocolate E vai ter um hambúrguer banhado em chocolate Vocês entenderam o que eu quis dizer? Eu espero que vocês tenham entendido o que eu quis dizer Mas eu acho que vai ficar muito bom Eu até esqueci de pegar o hambúrguer Mas enfim, vocês vão ver eu fazendo todas as coisas E depois fazendo o preparo E lembrando cara, se você gosta desses vídeos assim Deixa o like pra eu estar trazendo mais Porque o youtuber está bugado Tá demorando pra notificar Às vezes não notifica Então lembrando, todos os dias tem vídeo no canal Às 11 e às 18 Todo dia, domingo a domingo, sempre tem vídeo Então eu aguardo a ajuda de vocês E basicamente você vai gastar 20 reais Pra estar fazendo tudo isso Foi o que eu gastei 20 reais pra estar fazendo um hambúrguer Se quiser fazer pra mais pessoa Aí você vai gastar mais, né? Pra mim, um hambúrguer, 20 reais foi o suficiente Mas lógico, conforme os vídeos for indo Se vocês gostarem muito Eu posso estar fazendo coisa a mais Mais cara, mais barata Pizza Ah, várias coisas aí que dá pra fazer com chocolate Só que eu exagero um pouco, como vocês podem ver Eu vou usar esse pão minúsculo Ele vai ficar tipo... Enfim Vocês vão ver a loucura disso aqui Beleza? Então É É basicamente isso Eu tava lá lendo os comentários, né? E lá eu descobri o que vocês queriam que a gente fizesse Eu tava lendo lá todos os comentários E tinha tipo comentários assim Que eu vou simular mais ou menos como a pessoa pensa, né? Eu não sei Tipo... E aqui está o nosso hambúrguer de chocolate Que a gente vai começar a fazer Então chega de enrolação Ih, mão no chocolate, né? Então vamos nessa Eu sei... Isso é padrão Isso é padrão da minha vida É comer chocolate Vamos derreter Com um pouquinho de leite Vou colocar um pouquinho de leite condensado Isso aqui é a preparação do hambúrguer de chocolate Lembrando que vai ser dois hambúrgueres Mais chocolate Mais coisas boas, né? Isso aqui é bis de óleo Agora é só pra ir no micro-ondas Derreter e formar o hambúrguer Então... Regulação de bombona, né? Bom... Assim... Agora eu estou esquentando a banha Pra poder fritar o hambúrguer Que eu vou fazer agora um caldo Pra ele estar mergulhando o hambúrguer E ele ficar coberto de chocolate E em cima do hambúrguer Eu vou fazer um outro formato de hambúrguer Só que só de chocolate Aí praticamente ele vai estar quase pronto Mano... Tá ficando com uma cara boa O gosto daquele chocolate derretido Ficou muito bom E velho... A coca... Vai estar prestando um caldo aqui em cima Não ficou aquelas coisas Mas esse... Eu tenho esperança de ser O melhor hambúrguer de chocolate Do mundo, mano É... Então... Eu vou... Fritar o hambúrguer Lembrando... Se quer fazer isso Se for fazer e mexer com fritura Por favor... Peça ajuda Pra uma pessoa maior Seu pai Uma pessoa mais velha Seu pai Sua mãe Sua avó Seu tio Seu irmão mais velho Porque... Fritura Fogão em si É perigoso Beleza? Então... Peça ajuda Alguém aí Se você quiser fazer alguma coisa E se você for cortar também Peça ajuda Porque faca, né? Pode acabar se machucando Então... Cuidado Então é... Eu vou... Terminar tudo aqui E aí nós volta Com o negócio assim Assim Vamos parar Vamos parar Vamos parar Enfim Está pronto Eu já fritei o hambúrguer aqui E agora é só a gente começar a preparar O básico Deixa eu tirar daqui Nossa, mano Ficou da hora isso aqui, velho Vocês vão ver como colocar no pão Começar a preparar Isso aqui, mano Já cortar aqui o pãozinho de hambúrguer Nossa senhora, mano Nossa, velho Nossa, mano Vou recolher aqui Para eu tirar aqui, mano Nossa, meu parça Isso aqui é um hambúrguer mesmo, mano Eu sou... Eu sou um gênio, velho Vamos ver como isso aqui cai no pão, mano Senhora! Olha isso aqui, mano Isso aqui é um hambúrguer de chocolate, mano Vem Nossa Nossa, velho Nossa Que cheiro bom, mano Nossa, nossa Agora falta fazer A cobertura do hambúrguer Né Porque eu quero muita coisa Isso é louco Isso aqui é o melhor Né Porque infelizmente tem que ter um hambúrguer de carne Normal, padrão, né Porque senão não é hambúrguer Infelizmente Ofelizmente Mas vamos fazer isso aqui assim Eu preciso Olha lá Fazer a cobertura desse negócio Leite condensado Tudo que eu conseguir tirar daqui Nossa, meu parça Beleza Muito show, muito show Porque eu quero fazer um negócio zica, né Pegar um desse aqui Um desses Que era para ser Meu Deus Sai, mano Aí saiu Que é o alpino Quebrar Colocar aqui Colocar aqui Para ficar Bala 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 Beleza Colocamos E agora, meu amigo E agora Isso aqui vai para o microondas De novo Para derreter esse resto De chocolate Cê já viram isso aqui Não existe, mano Eu sou o único Louco A esse ponto de misturar tanta coisa É quente Também eu sou idiota Olha isso aqui Olha isso aqui Olha isso aqui Mano Para, velho Você é muito louco Muito louco de verdade É, nós é muito e todos Vocês estão ficando com vontade Então já deixa o like Já vamos colocar o nosso outro chocolate Nossa Vamos agora fazer aqui Os nossos bis Os nossos bis Vamos colocar aqui Os nossos bis Nossos bis Nossa senhora Caraca, mano Sério Chega de brincadeira Agora vamos fazer outra coisa aqui Porque, né Hambúrguer de chocolate, meu parça Isso aqui é real Dá um grau nisso aqui Moleque Como é que eu vou comer isso aqui Sem isso já? Não sei Mano Chegou a hora De provar isso aqui, velho Tem como dar errado dessa vez? Não Dessa vez não tem Já peguei o copinho de leite Porque, né Tem que ter o leite, né, mano Tem que ter o leite isso aqui, né, velho Tem que ter o leite Mano Chegou a hora De estar provando Isso aqui Ele já está Deixa eu ver Frio Agora já está frio, né E vamos provar Mano Isso aqui vai fazer uma sujeira Deixa eu só pegar um pano Pronto, peguei um pano Porque isso aqui vai sujar muito Muito Minha mão E eu Tudo E eu preciso de um jeito Nossa Nossa, mano Eu preciso de um jeito De apertar isso aqui Nossa, mano Nossa, para Agora é a hora da verdade, mano É a hora Que chegamos Na verdade, mano No 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 Não, parvo No No, parvo No, parvo Nossa Mano, isso é uma delícia. Nunca mais eu como hambúrguer normal na minha vida. Mano, velho, eu sujei aqui pra tirar todos os chocolates. Albino, Herster, Bispo, hambúrguer, se eu tava usando hambúrguer de frango. Velho, isso é o verdadeiro hambúrguer de chocolate, o melhor do mundo. Pode fazer, então se você gostou desse vídeo, deixa já esse like e é isso aí. O Sky vai nessa, um abraço pra quem é, um beijo pra quem é também. Mas quem liga? Quem liga? Um, 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 um.